Meu nome é Wilson Dutra, eu sou professor na Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou diretor do departamento de zootecnia, sou zootecnista e estou aqui para falar alguma coisa sobre o curso de zootecnia da Rural e um pouco também sobre a zootecnia em geral como profissão. O curso de zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco foi o terceiro curso mais antigo do Brasil. Foi criado no dia 13 de julho de 1970, apenas quatro anos após a criação do primeiro curso que foi em Uruguaiana em 1966. E o curso de zootecnia da Rural é um curso já bastante tradicional e muito respeitado no âmbito da produção animal brasileira e até mesmo no exterior, gerando muitos profissionais. Nós já formamos mais de mil profissionais nestes 50 anos de existência. De lá para cá, muita coisa mudou na zootecnia. A zootecnia hoje é uma profissão respeitada, é uma profissão valorizada e o departamento de zootecnia contribui muito com a formação desses profissionais. Nós temos hoje 28 professores de diferentes áreas da produção animal, 22 técnicos administrativos, temos setores experimentais, realizando experimentos nas mais diversas áreas da zootecnia, como melhoramento genético, nutrição animal, trabalhos com conservação, forragicultura. E essas atividades, elas têm gerado resultados científicos bastante relevantes com muitos trabalhos publicados em revistas de renome internacional. A zootecnia, ela é uma profissão que vem galgando vários degraus em termos de inserção no mercado de trabalho. O zootecnista hoje está sendo valorizado em diferentes áreas da produção animal, não só na atividade de produção especificamente, mas também nas atividades correlatas de beneficiamento dos produtos, comercialização, comércio internacional. Hoje nós temos profissionais trabalhando em diferentes áreas da produção animal e também em outras áreas correlatas, como é a área industrial, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de novas tecnologias, a questão também da informática, da informatização dos sistemas. Então, é uma profissão dinâmica, é uma profissão que cresce bastante. Hoje nós temos mais de 123 cursos de zootecnia esparramados por todo o Brasil. E eu poderia dizer que a zootecnia é uma grande oportunidade de inserção dos jovens nesse mercado de trabalho, que é a agropecuária, que é o agronegócio, que cada vez mais ganha importância em nosso país por sermos considerados o celeiro do mundo. Então, é uma oportunidade muito importante para os profissionais e os candidatos a cursar um curso superior. Muito obrigado. Eu desejo a todos bastante sucesso na escolha da carreira.